Chegou a hora, Raquel. Não vai doer nada, né, Raquel? Não, né, Tia? É só um susto, né, Raquel? Todo mundo disse que ia acabar macho. Sou, mas só nos momentos que eu não tô nessa enrascada. E aí Eu não tô nessa enrascada. Agora, Raquel, não vai doer nada, né, Raquel? Não, né, Tia? É só um susto, né, Raquel? Todo mundo disse que ia acabar macho. Sou, mas só nos momentos que eu não tô nessa enrascada. Só faltou a Ana aqui. Ana, vim de última hora, mas depois a gente marca de se conhecer. Pode deixar, viu? Raquel vai... Tô corajoso. Tô sentindo... Eita. Segura a cabeça! Segura, segura que o preço do jogador aumentou, menino. Olha aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam? Raquel? Essa daqui é uma das mais profissionais que eu já encontrei na minha vida. Das maiores profissionais. Raquel, meus parabéns. Obrigada. Furinho de ouro e Ana Boriarte são incríveis. Eu disse que eu só ia fazer um furo, mas depois que a gente teve aqui e que eu furei, talvez eu faça mais. E nem sentir, porque... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí